Música Sou ovelha maturada, quero reforçar, descançar em teu abisco. Música Neste pranto te entrego a minha prece, e te peço tratamento em meu viver. Te sumprivo, verdade, ó meu amigo. Não me deixe caminhar sem direção, em tuas mãos. Deposito as minhas chagas, a raiz da dor. Que despece o meu sorriso, reviste em mim. Tanta água escondida, que o tempo deixou. E por isso, eu te entorno. Vem curar tudo que em mim está ferido. Vem na nova, onde a morte trouxe a dor. Vem tirar-me do percurso da tristeza. Vem buscar meu coração, meu comparação. Vem curar tudo que em mim está ferido. Assada água escondida, que é quem está ferido. Vem curar tudo que em mim está ferido. Vem lidar tudo que em mim está ferido. Vem curar tudo que em mim está ferido. Vem ver que assim, eu não sei o mesmo, haven. Bom Senhor, como eu te amo e quero amar cada vez mais. Faz em mim a Tua obra e leva-me por onde quiseres, me compasso. Tua obra e leva-me por onde quiseres, me compasso.